Bom, vocês estão todos conseguindo ver minha tela? Fala pelo áudio. Sim, professor, perfeitamente. Sim. Ok. Então, na aula passada, a gente falou, eu vou, deixa eu tirar o meu vídeo, porque eu acho que se eu tirar o meu vídeo, o áudio fica melhor. Vou tirar o meu vídeo daqui e deixar só a tela. Continuo com a tela, né? Bom, então, a intenção agora é falar um pouco para vocês. Na aula passada, a gente falou sobre a ideia de que você pode encadear processos, né? De transformação, etc. E esses processos, eles podem ser encadeados no workflow, que foi uma... uma ferramenta que a gente viu na última aula, né? Mas também na forma de scripts. A gente, tanto eu quanto a Paula, a gente introduziu algumas coisas no Jupyter, né? Mostrando como vocês podem construir scripts. Hoje, se der tempo, a gente vai... Eu vou dar uma evoluída nesse aspecto também. Tá certo? Prático. Mas a ideia agora é dar para vocês uma visão conceitual mais precisa, né? Dessa parte que envolve seleção e pré-processamento e transformação, mas principalmente o pré-processamento, tá? Então, quando você quer preparar os dados para fazer a análise, então você quer pegar os dados, você quer trabalhar nesses dados e deixar eles prontos para você poder analisar, né? Eles normalmente não estão prontos do jeito que você quer, tá? Nunca aconteceu comigo de alguém me entregar dados e eles estarem bonitinhos, prontinhos para o que eu queria, né? O que acontece geralmente é que a gente tem vários tipos de problemas ou coisas que a gente precisa preparar para entregar os dados para o usuário, né? E aí eu tentei classificar as possíveis coisas que vocês precisariam fazer com os dados, né? Na verdade, eu me basei... Aí nas referências, depois tem algumas referências biográficas, né? Me basei em várias referências e cada autor, ele tenta listar coisas específicas que você faria nesse estágio. Eu vou dar foco nessas quatro que vocês estão vendo aí. É detecção de inconsistências e dados inválidos, deduplicação e resolução de identidade, detecção de outliers e dados faltantes. Então, a detecção de inconsistências e dados inválidos, ele é uma discussão bem ampla, porque ela está muito ligada ao tipo de aplicação e domínio de aplicação que você vai estar trabalhando, tá certo? Então, inconsistência pode ser desde você encontrar um texto escrito errado, se isso é uma coisa que é importante para você, até dados, por exemplo, de exame de sangue cujos valores são impossíveis, tá certo? Então, esse é um tópico que eu não vou tratar aqui especificamente, porque na verdade, ele é muito ligado ao domínio que você vai desenvolver a sua análise. Não tem necessariamente um, ou pelo menos eu não selecionei, eu não listei um conjunto de técnicas que eu consiga generalizar para vários casos. A parte de detecção de outliers, ela também já foi tratada pelo CELSO, numa aula anterior, né? Por isso, a nossa aula de hoje vai ter foco nesses dois casos, que é deduplicação e resolução de identidades e dados faltantes, certo? Nos casos de detecção de inconsistência e dados inválidos, detecção de outliers e dados faltantes, tá certo? Eu tenho uma opção, no primeiro caso, na detecção de inconsistências e dados inválidos, eu posso ou tentar reparar a inconsistência ou fazer uma exclusão, não é? Muito do que eu vou falar em dados faltantes vai se aplicar para essa detecção de inconsistências e dados inválidos. Aí vocês vão ver algumas questões que eu vou falar sobre como você atuar sobre eles. Tanto na detecção de outliers quanto dados faltantes, eu posso optar, no caso de detecção de outliers, eu deveria ter falado reparo também, né? Porque para seguir a mesma ideia de inconsistência, né? Então, na detecção de outliers, eu posso optar também pela substituição, né? Como nos dados faltantes, né? Eu posso tentar ajustar aquilo ali ou eu posso excluir, tá? A gente vai tratar disso mais para frente. E, na verdade, eu vou falar sobre essas técnicas de correção que, no final das contas, vai servir para esses três casos aí. Tanto para detecção de inconsistências e dados inválidos, quanto para detecção de outliers, quanto dados faltantes. A denuplicação ou resolução de entidades é um caso bem mais específico que eu vou explicar melhor, tá? Então, a gente vai começar falando de dados faltantes, tá? Que é um problema que a gente vai encontrar também no problema que vocês estão encontrando aí, que é o problema do exame de sangue. Vocês viram que tem vários campos que não estão presentes lá, né? E aí, há várias razões para aqueles campos não estarem presentes, né? Às vezes, não cabe o campo para aquele caso. Não cabe. Às vezes, os médicos decidiram não fazer aquele exame especificamente. Ou, às vezes, perder o dado, ou eles não tiveram trabalho em entrar. Então, quando você fala de dados faltantes, é um problema que na computação, principalmente na área de banco de dados, é tratado há muitos anos. Certo? Muitos, muitos anos. Porque isso é um problema antigo, né? E ele serve muito para análise de dados, mas também serve para outras áreas, né? E a ideia de dados faltantes, você pode ter vários tipos de dados faltantes, né? E o tipo de solução que você vai achar para o dado depende de como ele está faltando, certo? Então, por exemplo, você pode ter dados faltantes de uma única variável, né? Uma variável x lá qualquer, né? Essa y5, por exemplo, num pedaço do dataset. Esse é um tipo de dado faltante, certo? Você pode ter dados faltantes de muitas variáveis em conjunto, né? Quando falta para a y3, isso também falta para a y4, como falta para a y5, né? E no exame do Albert Einstein, vocês vão ver que isso acontece bastante, né? Os dados são faltantes em blocos, né? Você pode ter dados faltantes nesse esquema de monotone aí, né? Eu não tenho um bom exemplo para esse ainda, mas a ideia seria que você tem uma... Você pode antenar progressivamente as variáveis por dados faltantes, tá? Você pode ter aquele caso que são dados faltantes em campos diferentes aleatoriamente, certo? Então, ah, tem hora que falta um dado de y2, tem hora que falta um dado lá de y3, e assim por diante. Você vai ver muito isso, por exemplo, em preenchimento de formulário, né? Ah, o cara não preencheu o campo tal. Ah, o outro não preencheu o outro campo tal. E assim por diante, né? Então, não necessariamente está ligado a uma variável específica. Você pode ter dados faltantes de tal modo, por exemplo, y2 e y3, que nunca há a ocorrência do elemento nos dois simultaneamente, tá? E aí você vai ver que nesse caso, você tem que tomar cuidado para não desenvolver análises em que você queira correlacionar y2 com y3, porque você nunca vai ter as duas observações em conjunto. E você pode ter dados faltantes, onde você tem o conjunto completo de dados que faltam e você não consegue reconstruir esses dados a partir do que você tem. Bom, aí, essa é uma das questões. A segunda questão que vocês têm que considerar é por que o dado está faltando, tá certo? Então, o caso de lá é... A gente estava falando dos padrões, né? Mas a segunda coisa que você tem que considerar é por que está faltando esse dado, tá? Por exemplo, um dos casos, né? Eles geralmente se classificam em três tipos. O primeiro é quando os dados faltam missing completely at random, tá certo? Quer dizer, o valor está faltando e a falta desse valor não tem a ver com as demais variáveis, certo? Que eu tenho. Tanto a que eu não tenho, não tem a ver nem com as demais variáveis, nem com a variável que eu não tenho, nem com o valor que eu não tenho. Então, um exemplo que é bem comum é o seguinte. Ah, eu tenho lá, por exemplo, um paciente que entrou no hospital, só que ele fez um exame de sangue e o tubo caiu, quebrou e eu não consegui fazer o exame dele. Então, esse exame está faltando por uma coisa completamente aleatória, assim, não tem nada a ver com as coisas que eu tenho, certo? Depois existe o missing not at random, que quer dizer assim, o dado faltante, ele depende de uma informação, é dependente, só que é uma observação, é justamente a informação que eu não, que é uma informação que eu não observei, certo? Então, por exemplo, suponha que eu queira saber o poder aquisitivo de certas pessoas, né, numa pesquisa. E em algumas delas, vem o valor faltante. Sabe-se, pela literatura, que usualmente, pessoas que têm alto poder aquisitivo não informam a sua renda, certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu não tenho essa informação, eu não tenho o valor da renda, mas existe essa questão forte e isso pode causar a falta do dado, tá? Então, existe algum fator que está causando os dados faltantes, mas eu não observei esse valor. Eu não tenho na minha observação esse valor, tá? Finalmente, eu tenho o que chamam de missing at random, tá certo? Que é um valor que é considerado faltante aleatório, mas que depende de alguma informação que eu tenho, certo? Então, por exemplo, vamos supor que para várias pessoas doentes de um hospital, eu faço um certo exame porque ela está doente, certo? E eu tenho o exame, eu tenho as informações dele. para outras pessoas que não têm a doença, eu não fiz o exame porque ela não tem a doença. Então, existe uma razão para não ter feito o exame, certo? Só que agora, eu quero fazer uma pesquisa ou uma estatística para tentar estimar valores de exame para essas pessoas que não têm a doença, tá certo? Mas eu sei por que esses valores estão faltando. Eu sei a razão por que eles estão faltando e eu consigo, a partir dos dados que eu tenho, deduzir por que eles estão faltando. Então, esses dados são considerados faltantes aleatoriamente. Então, a gente vai ver, eu vou mostrar mais para frente um exemplo, nesse caso, no caso do exame de sangue, a gente está trabalhando com médicos na pesquisa disso aí. E, um dos problemas que eles querem resolver é o seguinte, será que eu consigo deduzir o valor de algum parâmetro, algum atributo do exame, um valor que eu não tenho, baseado nos valores que eu tenho, certo? Então, nesse caso, eu sei por que eu não tenho aquele valor, certo? Mas aí, eu quero deduzir ele, por exemplo, a partir dos que eu tenho. Então, eu posso considerar um missing at hand. Todo mundo entendeu isso aí ou alguém quer fazer pergunta? Essa parte é meio árida mesmo, sim. A gente faz assim, uma variante entre árida e não árida. Todo mundo entendeu até aí? Eu vou considerar a reação. mas pode... Pode perguntar. Eu fico com dúvida na prática. Você vai ter que identificar todos os missing values numa variável, tipo, vai ter vários valores faltantes. Eu vou ter que identificar nesses valores qual é de qual tipo, por exemplo? Na verdade, o tipo de dado faltante vai me conduzir ao método que eu posso usar para resolver a questão dos dados faltantes. Está certo? E eu vou falar um pouco sobre isso na hora que eu falar dos métodos de restauração. Certo? Então, se eu souber o que está fazendo a falta dos dados, isso vai me ajudar a deduzir como eu tenho que tratá-los. Certo? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que uma das técnicas é você excluir os caras que estão faltando. Certo? Se você excluir dados de completely at random, o que está fazendo aquilo não ter é completamente aleatório, certo? Você não vai ter um viés tão grande, porque, na verdade, você está excluindo num conjunto grande aleatoriamente alguns dados. Isso não vai gerar provavelmente um viés muito grande ou nenhum viés. Certo? Porém, se eu excluir dados, os registros, sabendo que pessoas com alto poder aquisitivo não informam a renda e eu exclui todos os registros de quem não informou a renda, eu posso criar um viés muito grande no meu banco porque eu não vou ter análise para pessoas de alta renda. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi, fez sentido. Entendi, sim. Então, saber a causa porque os dados estão faltantes é que vai determinar a estratégia que você vai usar para resolver o problema. Tá? Bom, mais alguém quer perguntar? Porque realmente isso é um pouco tem uma... Mais alguém quer perguntar? Tá. Então, vamos continuar aqui. Pera aí. vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Bom, não tem mais. Bom, aí, uma vez que os dados estão faltando, tem formas de eu tratar esses dados, de eu dar um jeito neles? Tem, claro, tem que ter, né? Eu tenho que dar um jeito, certo? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não posso fazer de conta que eles não estão lá, certo? Então, nesse caso, por exemplo, na hora que eu for fazer a análise, eu tenho que considerar que tem dados faltando? Tem. E aí, eu não vou fazer uma listagem exaustiva de todos os tipos, tá? Depois, aí na universidade tem referência para vocês lerem mais sobre o assunto. Existe um livro completo sobre isso, se vocês quiserem, tá? Mas eu vou mostrar, eu vou trazer um conjunto de estratégias significativo, só para vocês terem uma ideia de como é que se tratam esses casos, tá certo? Bom, uma das estratégias é chamada Complete Case Analysis, certo? O que o cara faz no Complete Case Analysis? Ele vai chegar lá e vai dizer assim, olha, se eu não tenho dados para esse registro, está faltando alguns dados, eu vou excluir o registro. Acabou. Eu excluo a gente. E aí, eu vou conseguir ter um conjunto completo para análise, certo? Qual é o problema de eu fazer isso? Primeiro, se eu reduzir muito o meu conjunto de dados, eu posso ter perda de precisão, porque eu vou ter menos dados, eu vou ter menos precisão, certo? É claro que eu vou ter que avaliar, né? Às vezes, eu não estou perdendo tanta coisa, e aí vale a pena fazer isso, por exemplo. Às vezes, eu perco muito, e aí eu vou perder muita precisão. O outro problema que eu posso ter é o problema do viés. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei das pessoas de alta renda, né? Se eu incluo todas elas, eu vou criar um viés, porque aí eu só vou ter pessoas de classe baixa e classe média, por exemplo, certo? Bom, uma outra estratégia é o que a gente chama de Available Case Analysis, tá? Você imagina um Available Case Analysis, você pode dizer que ele é como se fosse um caso específico do Complete Case Analysis. O que eu faço, na verdade, é, na hora de escolher as variáveis que eu vou fazer aquela análise específica, eu vou escolher uma variável. Em alguns casos, eles podem até um par de variáveis, mas eu vou tentar fazer assim, ó, ah, eu quero avaliar hemograma, por exemplo. Então, eu só vou avaliar hemograma. Aí, eu só vou pegar os registros, de quem tem hemograma, tá certo? E aí, eu faço a avaliação daquela, só com aquela variável para os registros que tem hemograma. Ah, eu vou olhar leucócitos, aí eu vou pegar só os registros que tem leucócitos, eu faço análise só para quem tem leucócitos, tá certo? Então, eu vou discutir isso com vocês naquela hora que a gente faz a curva de distribuição, certo? Quando eu faço a curva de distribuição de leucócitos e eu faço a curva de distribuição de hemograma, será que eu estou excluindo as mesmas pessoas? Não é? Então, o que que pode acontecer aí? Várias coisas, tá certo? Por quê? Eu estou pensando que eu estou segmentando, né? Por variável e usando só os dados daquela variável, só os registros que tem dados para aquela variável, né? Então, bom, primeiro eu posso perder precisão, como no outro caso, porque eu estou jogando alguns registros forte. Segundo, eu posso ter viés, né? E o viés aqui tem uma coisa interessante, é, tem o mesmo problema do viés do caso anterior, mas tem também o problema do viés se eu quiser comparar análises diferentes que eu estou fazendo, é, porque um, uma análise vai considerar um conjunto de dados, a outra análise vai considerar um outro conjunto de dados, tá certo? E, é, eu posso ter variação na análise, é, é, de diferentes variáveis, né? É isso que eu acabei de falar. Deixa eu, deixa eu tentar fazer o seguinte aqui, deixa eu pegar lá, é, a análise que a gente fez, é, os dados lá do, deixa eu pegar os dados lá do Albert Einstein, porque eu acho que com uma visão prática fica mais fácil de entender, tá certo? Bom, então, é, o que eu estou querendo fazer é o seguinte, eu, eu, eu tenho aqui, por exemplo, é, vamos pegar aqui, hemograma, né, deixa eu escrever aqui, não, hemograma não, hemograma é tudo, é, red, blood, esqueceu, tá certo? Que é esse cara aqui, né? Bom, aqui, é, meio que, tem aquele caso de que vocês estão vendo que eles estão faltando em conjunto aqui, né? Elas faltam em conjunto, então você já começa a ver algumas daquelas estratégias, né? Elas faltam em conjunto. é, por que é importante saber quando elas faltam em conjunto? Tá certo? Bom, eu vou trazer o problema e eu quero que vocês me digam por quê, certo? Então eu vou abrir aqui o Orange, deixa eu abrir aqui o Orange, eu vou abrir aqui o Orange de uma forma bem, é que se você instala no, no Linux, a forma de chamar o Orange é pelo, é roots, é pelo terminal aqui. Não tem um iconezinho fofinho para você clicar e ele abrir o Orange. Bom, é, deixa eu abrir aqui, ah, tá, tá, ah, deixa eu pegar qualquer um, e, ah, deixa eu pegar isso aí mesmo, bom, é, ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou dar um new, porque aí eu faço do zero que fica mais fácil, senão vocês não vão entender. Todo mundo está vendo minha tela aí, né, do Orange? Alguém fala aí se está vendo? Sim. Sim. Tá. Então eu vou pegar aqui um arquivo do Albert Einstein, eu já fiz isso tantas vezes que vocês já estão escolados, né, então a gente vai dar um duplo clique aqui, ele mesmo já me sugere o do Albert Einstein, né, isso me ajuda bastante, então ele já está linkado ao dataset do Albert Einstein, tá certo? Bom, e aí eu vou fazer aqui uma operação que eu já fiz tantas vezes com vocês, eu vou filtrar, é, eu vou fazer uma análise do hemograma, tá certo? Então, eu vou pegar aqui e vou pedir para ele fazer o... Cadê, 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 cadê? Cadê a distribuição? Está aqui no Viasalize e eu vou pedir para ele fazer a distribuição, tá? Tá? E, peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui, eu só quero a distribuição da hemoglobina, pronto, vamos pegar a hemoglobina, tudo bem, só que ele botar uma exclamação aqui, ele já está me dizendo o seguinte, ó, ele já está me dizendo aqui em cima, deixa eu ver como é que é, tem uma hora que ele me mostra a mensagem, aqui, é, ele está dizendo, os, os valores faltantes estão sendo ignorados, certo? Ele está fazendo isso para mim automaticamente, tá vendo? Então, o que que ele fez? Nesse, nesse, nesse gráfico, gráfico, né, ele só está considerando os hemogramas que tem valor para a hemoglobina, tudo bem? Tá. É, se eu pegar linfócitos e oleocócitos, ele vai fazer uma distribuição só para as pessoas que têm valores para linfócitos, certo? A minha pergunta é o seguinte, eu posso ter um problema na hora que eu comparo as duas curvas? Eu até desafio vocês a fazer isso, né, a colocar as duas curvas sobrepostas, né, daqui a pouco a gente faz isso, né, ou se quiser, vocês querem fazer isso logo, a gente pode fazer, né, vamos fazer as duas curvas, ah, não, é que vai demorar, eu vou, eu vou acabar fugindo muito do assunto, né, eu tenho, na verdade, essa solução aqui, ó, daqui a pouco a gente vai discutir como que eu fiz essa solução, certo? Mas eu tenho a solução aqui que eu passei como exercício para vocês, vocês conseguiram fazer? Isso aí? Eu montei aqui, professor, o exercício, né, as duas atividades, a segunda atividade, na verdade, o que eu observei foi que a base de dados como ela é normalizada, né, então você não tem uma referência, então eu criei um padrão lá do que seria normal e anormal, né, e consegui setar, fazer essas configurações. Ah, na segunda atividade, tá, não, mas eu estou, na verdade, eu estou perguntando específicamente, eu estou perguntando na primeira. Na primeira foi, foi tranquilo, acho que eu consegui colocar 17 ou 14 doenças lá do aninhadas, né? É, então, você conseguiu colocar várias doenças aninhadas, legal, daqui a pouco a gente vai discutir isso, então, quem conseguiu fazer a atividade, não sei se vocês lembram, eu desafiei vocês a usar o Orange para conseguir colocar no mesmo histograma, por exemplo, SARS-CoV-2 e rinovírus, por exemplo, né, tá, é, do mesmo jeito, eu poderia ter colocado outras distribuições, por exemplo, eu poderia ter colocado a distribuição de hemograma e distribuição de leucócito, tá certo? A minha pergunta é a seguinte, qual é o problema que eu posso ter nessa análise por ter valores faltando? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aí no fórum, tá, ó, eu prefiro que vocês falem por voz do que vocês escrevam, porque como eu fico capturando a tela aqui, eu não fico olhando sempre o chat. Qual é o problema que a gente pode ter de valores faltantes se eu fizer um um histograma comparando leucócitos e células e glóbulos vermelhos, por exemplo? O que vocês acham? Eu já tinha dado a dica, mas eu queria que alguém falasse. eu posso ter pessoas que fizeram o exame para leucócitos, mas não fizeram para o glóbulos vermelho, ou alguma coisa assim? Exatamente. Eu posso ter exames de pessoas diferentes, em quantidades diferentes, não é? Então, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu só estou fazendo exame de leucócitos para quem tem COVID. Aí, vocês concordam comigo que vai criar um viés enorme na hora de comparar? Porque glóbulos vermelhos eu tenho para todo mundo e leucócitos eu só tenho para quem tem COVID. Está certo? Então, vocês começam a perceber a importância de você saber por que os dados estão faltando e decidir que tipo de estratégia você vai usar para poder fazer a resolução do problema. Está certo? Os dados faltam em conjunto, por exemplo, nos dados de Einstein, provavelmente, eu não fiz uma análise exaustiva, mas a gente pode olhar, provavelmente tem pessoas que têm o exame inteiro e tem pessoas que não têm o exame inteiro. Está certo? Então, na verdade, não está faltando um campo só. E aí, isso vai fazer que eu consiga balancear, porque se está faltando o exame inteiro ou não está faltando o exame inteiro, é mais fácil de balancear, porque aí eu não vou ter esse problema de que as pessoas que fizeram leucócitos foram diferentes das pessoas que fizeram glóbulos vermelhos. Todo mundo entendeu isso? Tá. Bom, eu vou continuar então. Falem ok para mim, que a minha máquina está ficando meio lenta, às vezes não tem medo de ela travar, ninguém está escutando mais nada e eu continuar falando aqui feito um doido. Tá ok? Tá bom. Então, vamos continuar aqui agora. O que que eu posso fazer também? Eu posso fazer um weighted complete case análise. O que que é um weighted complete case análise? Eu posso fazer o seguinte, eu vou dar um peso diferente para os caras que têm observação relacionado com aqueles que não têm. Então, aí eu vou dizer assim, esse camarada que não tem observação vai pesar menos, vai valer menos, tá certo? Tudo bem? bom, e isso resolve mais ou menos o problema, tá certo? Ele vai, ele pode aumentar a variância dos dados, certo? Porque introduzir esse peso, ele pode causar uma variância aí no negócio, tá certo? E ele vai reduzir a precisão, certo? A outra estratégia... Professor, e como que você define esses pesos? É, então, essa é uma outra questão complicada, assim, não existe uma regra universal, isso vai depender muito da importância daquilo que está faltando, certo? Então, isso é muito definido pelo contexto, não dá pra dizer uma regra universal assim, ah, dá meio metade do valor pra o cara, depende, depende, certo? Depende quanto é importante aquilo que está faltando pra você, tá certo? porque às vezes, o que acontece é que você não quer perder os registros, porque você perderia muitos dados, certo? Então, você não quer perder, tá? Mas, você não quer dar a mesma importância porque está faltando coisa importante neles, então, né, você usa pesos pra tentar resolver o negócio, e aí tem toda uma arte de dar pesos, né? Eu diria pra você que essa arte de dar pesos é sempre uma arte meio, essa parte eu não diria nem estar gravando, mas é uma arte meio empírica, assim, entendeu? Você vai dando o valor como ele se comporta. Não, assim, às vezes tem a ver com o domínio, você tem que debater com o especialista do domínio, né? Tá? Outra estratégia é você substituir o valor faltante pela média ou mediana, certo? Isso você pode fazer além, tá? É claro que você tem que conhecer os seus dados pra ver se você pode fazer isso, tá? E qual é a desvantagem disso aí? É que você pode gerar um viés, né? Você vai gerar um viés, isso aí você pode eventualmente reduzir a variância, né? dos dados, né? E a depender de quantos você substitui, você pode realmente acabar criando um viés bem grande, né? Até porque às vezes o que você tá substituindo tem correlação com outros campos, né? E você simplesmente jogar a média lá naquele campo sem considerar os outros campos pode ser um negócio meio complicado, tá certo? Por exemplo, ah, vamos falar daquele caso que o cara não informou a renda, ah, eu vou jogar a média da renda lá, né? Isso pode não ser uma boa ideia, né? Porque no final, como no Brasil, por exemplo, tem uma massa muito grande que tem renda baixa, o cara se receber a média, vai receber uma média baixa, né? Então, eu tô criando um viés gigante ali, né? Depende muito, então, do contexto, tá certo? Em outros contextos, isso pode fazer sentido, em algumas situações, isso pode fazer sentido, tá? A outra forma é você fazer uma regressão, certo? Aí, o que que você vai fazer? Uma vez que você fez a regressão, certo? Você vai estimar o valor daquela variável pela regressão, tá certo? Tá? Então, lembrando, uma regressão, você vai fazer estimando o valor de uma variável desconhecida, quer dizer, você vai fazer uma predição por regressão estimando o valor de uma variável que você desconhece baseado no valor de uma ou mais variáveis que você conhece, tá certo? Então, você faz lá a regressão, eu não sei se todo mundo entendeu isso que eu tô falando, você faz lá a regressão, você vai ter lá um modelo, uma curva que descreve a sua regressão, aí você vai pegar as variáveis que você tem e vai estimar aquela que você não tem e vai multar aquele valor. Posso dar um exemplo, André? Pode, pode dar um exemplo, sim. Eu e Daniela estamos com um problema onde a gente tá analisando séries de estações climáticas, né, de Campinas, e a gente tem, por exemplo, a estação do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que ela coleta dados de temperatura desde 1890 até agora. E a gente tem dados de outras estações meteorológicas, aí do CEPAGRE, do Viracopos, da CETESB em Campinas, só que nenhuma tão longa em termos de série temporal. Só que às vezes para você analisar tendências, principalmente tendências climáticas, né, você só consegue fazer análises mais robustas se você tem uma série muito longa. Então, na prática, quando a gente quer analisar, a gente tava nessa situação de querer analisar tendência, não só para a estação do IAC, para as outras também, mas pela falta de dados. mais antigos das estações mais novas, o que que a gente fez? A gente não tem dados antigos, mas a gente tem dados recentes, então a gente tem um período que a gente tem dados do IAC e das outras estações. Aí, a partir desse período, a gente traçou o modelo de regressão. Então, agora a gente sabe, se lá no IAC tá 30 graus, quanto que tá aqui no Cepagre, quanto que tá lá no centro, quanto que, né, a gente fez o modelo de regressão por esse período que a gente tem, e a gente extrapolou para o passado. Bacana, bacana. São os anos faltantes, aí. Bacana. Então, eu acho que esse é um excelente exemplo, tá certo? É um excelente exemplo. e vocês percebem que nesse caso dela, ela sabe porque o dado está faltando, por exemplo, certo? Então, vejam, quando a gente fala em dados faltantes, não necessariamente o dado tá faltando por uma deficiência, por um defeito. Às vezes, o dado tá faltando porque você não tem aquele dado por alguma razão, por exemplo, a estação meteorológica não existia, aí você não tem o dado. Certo? Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, então, tá. Um outro método é você fazer uma regressão estocástica em que, além de você substituir o valor por uma estimativa da regressão, você vai colocar um erro residual. Né? Então, qual é a intenção disso? A intenção disso é que quando você, se você faz uma regressão e estima muitos valores por regressão, você perde variância, certo? porque, na verdade, vamos imaginar que você fez uma regressão para uma reta, tá certo? Bom, os valores que você vai estimar, eles vão ficar certinhos na reta, mas no mundo real, ninguém fica certinho na reta, certo? Então, você vai perder variância, o que é uma coisa ruim, não é? Então, você pode, então, fazer agora uma estimativa de qual vai ser o erro ou a, ou a, ou a, ou, digamos assim, né? Quanto ele se afasta da reta e você pode introduzir artificialmente esse erro, certo? É, mesmo assim, você pode subestimar a variância, por quê? Porque você só consegue, você está estimando a variância pelos valores observados, deixa eu só corrigir aqui, que está observado, né? Você está estimando a variância pelos valores observados, né? Você não sabe a variância dos que não foram observados, então, se for um daqueles casos que eu falei para vocês, em que você tem uma, existe uma dependência sistemática, né? De falta de valores, aí, novamente, eu vou voltar para a história das pessoas que têm alta renda e não informam, né? Você vai estar excluindo, talvez, vai estar desconsiderando uma variância que você desconhece, na verdade, né? E você com isso também pode criar um viêncio, tá certo? Existe uma técnica chamada hot deck imputation, o que é um hot deck imputation? Você vai substituir os valores por observações similares, certo? O que quer dizer isso? bom, vamos considerar o caso que eu falei para vocês em que está faltando um valor de hemograma, tá? De hemograma não, desculpa, um valor de contagem de glóbulos vermelhos, também. Aí, eu quero substituir esse valor, eu quero imputar um valor estimado, beleza. A média é boa? Bom, a média pode não ser boa, se você considerar, por exemplo, que pessoas que têm covid vão ter glóbulos vermelhos diferentes daquelas que não têm, certo? Então, simplesmente desconsiderar isso e tirar a média de todo mundo, inclusive considerando que tem muito mais gente que não tem covid do que gente que tem, pode gerar um viés muito grande, porque se aquela pessoa que eu estou estimando o valor tem covid, eu posso estar estimando muito errado. Aí, você vai dizer, ah, então eu posso tentar agora associar as pessoas que têm covid. Ah, então você começa a trabalhar com hotdeck, por quê? Você vai tentar pegar as outras propriedades e vai tentar estimar quem daqueles que eu tenho é o mais parecido com esse que eu quero estimar. E aí, eu vou usar a variável dele. Isso é muito parecido com aquela história de filtragem colaborativa, lembra? A gente pode até fazer uma associação entre as duas coisas, isso é quase uma filtragem colaborativa, tá certo? Eu vou pegar o cara mais similar, os mais similares, e vou usar isso para estimar o valor, tá certo? Bom, a desvantagem pode ser que eu vou ter novamente, porque eu posso acabar estimando muitos valores numa direção específica baseada nos dados que eu tenho, e aí posso causar um viés, né? e eu posso ter um problema no critério de escolher quem são os casos de referência, tá certo? Porque muitas vezes eu posso ter várias, que variáveis que eu vou considerar, eu vou dar peso nessas variáveis, os pesos vão me permitir fazer uma estimativa adequada, certo? Então, tudo isso pode causar um problema. Tem outros métodos, tá gente? Eu falei isso, eu não vou falar de todos, senão a gente vai falar uma aula só sobre imputar dados soltantes. Tem vários outros métodos, tá? E no final dos slides tem as referências e vocês depois podem ir lá nos artigos, inclusive esses daqui, eu deveria ter colocado a referência e não é desse artigo aqui, que a maior parte deles é desse artigo aqui, ó. Não, peraí, deixa eu ver. Agenda Introduction to Imputation of Missing Values, tem muita coisa que tá aqui. Tem coisa que eu tirei de outro lugar, mas tem bastante coisa que tá aqui, tá certo? Que eles falam, e aí você vai ver que ele vai falar de outros métodos que eu não falei aqui, tá? Ele, inclusive, divide em Single Imputation, Multiple Imputation, Mas tem outros artigos também que vão estar nas referências que vão ter bastante coisa. Esse aqui, agora que eu lembrei, a explicação das formas de substituição estão aqui. Aqui são os casos aqui, por exemplo, Missing Indicator Method, Last Observation Carrier Ford. No Last Observation, você pode pegar a última observação do valor, por exemplo, do valor para aquela variável e considerar. Isso pode ser usado, por exemplo, quando alguma coisa se atualiza no tempo. Por exemplo, a cotação do dólar, né? Ah, eu não tenho a cotação do dólar de hoje, eu posso pegar a última e usar, por exemplo. Pode fazer sentido no dado em que eu estiver analisando. E assim por diante, tá certo? Bom, todo mundo entendeu essa parte? Posso tocar a ficha? Sim. Sim, tá certo. Legal. Então, agora eu vou falar do outro caso, que é o caso de deduplicação e resolução de entidades. Tá certo? Então, a parte de deduplicação e resolução de entidades é uma parte que eu estou preocupado em no quê, né? É isso que eu vou falar agora. Então, nesse caso, eu resolvi me basear nos slides dessa dupla que eles fizeram no VLDB, porque assim, os slides eles são muito bons, o Leandro queria fazer um outro slide só copiando o que eles falaram, tá certo? Então, eu vou realmente tomar a liberdade já que eles colocaram publicamente de usar os slides deles para falar sobre resolução de entidade ou deduplicação. Tá certo? Deixa eu só ver aqui como é que nesse treco eu coloco tela cheia. Viu? Deixa eu ver. Zoom. Sweet baseball. Deixa eu ver, porque eu não usei esse careta específico para tela cheia, para ser sincero. Deixa eu ver se um F11 da Viras funciona aqui. Ctrl L, será? Não, também não. Espera aí, deixa eu só descobrir. Isso é go to ou zoom? vector size. Não, isso aqui é só page display. Será que ele não tem o que eu estou querendo? É, parece que ele não tem uma forma de apresentação. No centro, alguém usa o foco? Não tem um view? Esse view aqui? mas esse view ele não está me dando nada de... Aqui, talvez, single page, facing, é. É, então. Não. Single page, tá? Ele não... É que isso aqui é o Foxit, porque ele permite que eu... Deixa eu tentar fazer o seguinte, deixa eu tentar abrir ele naquele outro software que vem com o Linux, porque talvez ele seja melhor. Esse aqui. eu acho que aqui eu tenho o... tem uma parada aqui que ele mostra aqui, apresentação, pronto. Tá, então, esse aqui é um tutorial que é sobre resolução de entidades que foi feito no VLDB. Eu não sei se vocês conhecem o VLDB, mas está entre as principais conferências de bancos de dados do mundo, né? É uma das top conferências de bancos de dados do mundo, tá? Então, o que que é uma resolução de entidade? Eles escolheram esse nome como sendo nome genérico, né? Então, eu vou respeitar a escolha deles, porque eles conhecem bem mais o assunto, né? e eles definem genericamente o problema do seguinte, identificar e ligar diferentes manifestações do mesmo objeto no mundo real, tá? Então, quando eu falo de resolução de entidades, eu estou falando de, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho dados de pacientes no hospital das clínicas da Unicamp e no Hemocentro, tá certo? E que eu gostaria de juntar no único registro dados que fossem da mesma pessoa. E esse é um problema de resolução de entidade, porque, às vezes, a forma que o hospital das clínicas usa para fazer a resolução de entidade ou para identificar o paciente é diferente do Hemocentro. O áudio está indo bem, gente? Porque senão eu vou tirar o meu vídeo. Eu esqueci de tirar o meu vídeo, mas se o áudio não estiver indo muito bem, eu acho que se eu tirar o vídeo, melhor. Vocês estão ouvindo bem? Tá. André, para mim, de vez em quando, ele dá umas travadas. Eu não sei se é a minha taxa de download. Não sei se todos estão percebendo. Vocês estão tendo esse problema? Sim. E às vezes dá uma travada? Sim, de vez em quando fica travada. Então, eu vou tirar minha câmera para ver se melhora, tá? Porque aí vai ter menos stream de dados e eu acho que deve melhorar. Que talvez o problema seja a minha banda de saída aqui mesmo. Opa, não era aqui que eu estava não. Tá. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Eu não desliguei a... o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo saber se a mesma entidade, eu quero ligar a mesma entidade ou o mesmo elemento do mundo real, a gente pode falar de objeto, porque às vezes é pessoa, às vezes é um objeto, às vezes é um endereço, às vezes é um... em diferentes lugares, certo? Então, por exemplo, aí eu vou dar uns exemplos aí embaixo, por exemplo, você... a mesma pessoa em diferentes contextos, no e-mail, no Facebook, etc., pode ter diferentes formas de ser representada e eu quero ligar esses dados da mesma pessoa, certo? Páginas que têm diferentes inscrições do mesmo negócio, né? Ou diferentes fotos da mesma pessoa. Então, o problema da Entity Resolution ou da deduplicação, ele é um problema de saber que duas coisas que estão representadas de formas diferentes se referem à mesma coisa, tá certo? Às vezes isso serve para corrigir erros, né? Por exemplo, é... tem... o nome está escrito de forma errada, né? E eu quero saber, e eu quero entender que aquele nome é da mesma pessoa do outro. Então, eu posso usar a resolução de entidades para resolver esse problema, tá certo? O problema de resolução de entidades também é muito importante quando eu vou fazer relacionamentos, tá certo? Por exemplo, se eu estiver considerando um dataset sozinho, às vezes, às vezes, você não encontra o problema de resolução de entidade. Às vezes, você até encontra, tá? porque naquele dataset pode ter alguma coisa que se repete mais de uma vez e que você queira fazer de duplicação ou resolução de entidade. Por exemplo, às vezes, você tem um único dataset, um campo que fala qual é a doença que o cara teve. E a doença pode estar escrita de maneiras diferentes. Se você quer fazer um entity resolution para dizer assim, ah, eu quero sempre associar a doença ao nome correto daquela doença. Então, isso é um problema de resolução de entidade. Mas ele também é bem comum quando eu quero associar o meu dataset a um outro dataset. Porque, às vezes, a forma como o meu dataset escreve alguma coisa é diferente da do outro e aí eu preciso resolver a entidade para poder fazer a ligação. Uma coisa que eu achei sensacional foi esse slide deles. Porque ele está dizendo que a resolução de entidades ele é um problema recursivo. Por quê? Porque na área de computação tem vários termos que se usam para representar a resolução de entidade. Então, a gente precisa aplicar um entity resolution na especificação da entity resolution. Sem se entender a piada, mas ok. Então, um nome que é muito usado também é esse deduplication. Foi por isso que eu também usei esse nome, que é deduplicação. porque ela se refere à ideia de que você vai tirar as duplicadas. Eu, particularmente, no meu caso, eu separo o que eu chamo de deduplication daquilo que eu chamo de entity resolution. Apesar de que no final das contas o algoritmo é o mesmo. É porque geralmente eu considero deduplication quando tem coisas duplicadas que se referem à mesma coisa e eu quero juntar. o entity resolution para mim ele está fortemente ligado a eu descobrir uma entidade ou estabelecer uma entidade para ligar aquilo ali. Mas no final das contas essa separação entre as duas coisas é bem tênue e talvez de fato nem exista. Está certo? Mas todas essas coisas que vocês estão vendo aí se referem à mesma coisa. Está certo? bom tem vários exemplos que nos motivam a querer fazer entity resolution na área de saúde a gente tem N situações de entity resolution N assim é um prato cheio para a gente ter resolution por exemplo um problema clássico e uma vez eu assisti uma palestra sobre isso é como identificar de forma coerente uma pessoa Nossa é um cara que estava trabalhando para desenvolver um sistema de identificação único no SUS do mesmo jeito que tem nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos tem o famoso social security number que é único e se usa para tudo eles queriam fazer uma coisa assim aí ele estava explicando o tamanho do problema o problema é gigante assim ah por que porque quando você chega no hospital o cara ele não te exige que você se identifique necessariamente porque o SUS ele atende todo mundo então você chegou lá sei lá sofreu um acidente de carro ele vai dizer que não vai te atender se você não tiver identidade não ele vai aí às vezes você dá a identidade às vezes você dá o CPF às vezes você dá o seu o seu número do INSS às vezes você não dá nenhum deles ou às vezes você dá um deles mas vai errado às vezes vai só pelo nome cara é um inferno você descobrir que a mesma pessoa você quer fazer o histórico do paciente é difícil é bem difícil esse é um problema de deduplicação tá um outro problema de deduplicação clássico é identificação de doenças em por exemplo prontuário eletrônico principalmente na parte onde o médico escreve livremente tá porque aí o médico escreve aí cada um escreve um jeito tem um que usa sigla tem outro que não usa sigla tem outro que não sei o que pará pará então isso é um problema complicado certo tem sistemas que tentam fazer o médico em torno dos dados usando um dos sistemas de identificação padrão de doenças tá certo como o SID por exemplo mas tem médico que simplesmente usa a identificação genérica tem um número que serve para qualquer doença genérica e o cara na preguiça ou na pressa ou etc põe sempre esse número e você não consegue identificar tá certo aí ele está mostrando outros exemplos né de casos onde você quer usar esse tipo de coisa a parte de machine reading que ele chama que é a parte onde você quer que a máquina reconheça o que está escrito no texto é um caso importante de gente de resolution que tem crescido muito né você por exemplo reconhecer o que está escrito no texto porque aí o que a gente faz é que a máquina vai tentar reconhecer entidades no texto e aí uma das coisas que é muito importante se der tempo eu mostro aqui pra vocês é você usar aqueles lembra quando eu falei de link de open data lá dos mega mega vocabulários né disponíveis na web eles são fundamentais pra você fazer o entite de resolution tá bom é aqui ele está dando um exemplo de por que que entite de resolution é importante quando você vai fazer análise em rede tá e aí esse exemplo é muito ilustrativo porque você vê a rede antes e a rede depois né por que porque na verdade você vai ver que ali o Bob Spence é o mesmo Robert Spence por exemplo tá certo e aí você vai ver que o H-Dawks é o mesmo que o H-Dawks e aí nesse processo você se você faz um índice de resolution você vê que a topologia da rede muda completamente e isso é muito importante principalmente quando você vai fazer análise de rede bom eu vou pular alguns exemplos porque eu vou fazer uma coisa mais curta do que o curso do carrário né é alguns desafios tradicionais de gente de resolution é quando o mesmo nome se refere a duas pessoas diferentes tá isso é um nome é um problema clássico você está vendo que é o contrário né é um nome escrito do mesmo jeito mas as pessoas são diferentes esse é um problema de gente de resolution tá bom tem um outro um outro problema clássico que é é dados que foram entradas de forma incorreta né que foram digitados de forma incorreta então é esse do school no chão assim eu achei sensacional não sei se o cara fabricou isso se ele realmente achou isso em algum lugar mas eu achei sensacional esse é um caso clássico né é missing verbs que a gente acabou de falar é um caso também porque muitas vezes é você pode resolvendo a entidade é tratar dados faltantes deixa eu ver se alguém eu ouvi um clique aqui só deixa eu ver se alguém não ninguém digitou aí nada todo mundo continua vendo normal aí né eu espero que sim tá legal é bom essa parte de 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 dados faltantes é eu vou pular aqui então essa parte aqui eu não sei se vocês se lembram que eu falei pra vocês de do LinkedIn Open Data vocês lembram eu falei isso lá no início do curso não sei se vocês estão lembrados disso né e eu vou retomar esse cara aqui porque é muito importante na parte de é é Resolution tá então o o o o Resolution ele passa a ser importante nesses links de Open Data etc porque você tem cada vez mais dados vocês tem dados não estruturados dados que estão incompletos que não tão limpos etc 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 então vou passar mais rápido nisso aqui certo aqui é o bom então eu vou ele trata o problema aqui de uma forma sistemática que eu gosto bastante a questão básica do Entity Resolution é que no lado esquerdo você tem o que a gente chama de entidades do mundo real certo e no lado direito você tem o mundo digital onde você tem menções ou você tem referências ou coisas para entidades do mundo real certo então o que eu quero é agrupar todas as referências que se referem a mesma entidade tá certo então se você imaginar que eu tenho olhar duas entidades eu teria que conseguir agregar todas as referências que se referem a mesma entidade tá certo e eu posso ter um problema extra em cima disso eu posso ainda ter que selecionar uma das variantes para ser a representativa tá certo e por que que eu ia querer fazer isso alguém pode me dar uma razão para eu escolher uma representativa vamos lá quem pode me dizer alguma alguma razão para eu querer escolher uma entidade representativa para representar o conjunto ninguém se manifesta ninguém pensa no assunto pensa aí gente então vamos imaginar que o que eu estou falando aqui é o nome da doença certo o nome da doença está escrito de várias maneiras uma abreviada outra não e tal por que que eu teria que escolher uma que é a representativa alguém pode me dar uma ideia para padronizar professor é para padronizar porque você tem que pensar o seguinte uma vez que eu detectei o problema que foi as várias coisas escritas de formas diferentes como é que eu vou corrigir o problema né eu tenho duas maneiras de corrigir esse problema eu posso simplesmente dar um find replace eu posso substituir todos os casos diferentes por um único mas se eu vou substituir todos os casos diferentes por um único eu vou ter que escolher quem é esse único concorda por exemplo vamos imaginar que o nome de uma doença esteja escrita de várias maneiras tá certo se eu quero substituir por uma única não é eu tenho que escolher eu tenho que decidir quem é essa única não é tem casos em que a escolha é mais simples quando eu tenho um dicionário e eu vou falar aqui sobre o dicionário essa escolha é mais simples porque eu posso pegar a do dicionário que vai ser a representativa e usar ela tá certo quando eu não tenho um dicionário pode ser mais complicado por exemplo eu estou querendo duplicar uma pessoa e o nome dessa pessoa é escrita de várias maneiras talvez se eu não chegar no dicionário eu vou ter que ter uma forma de deduzir qual é a forma mais apropriada de escrever o nome dessa pessoa tá certo então por exemplo se você pegar esse gráfico que ele mostrou aqui em cima né vamos olhar lá aqui esse é um caso em que eu vou ter que escolher uma entidade representativa por exemplo Hill Dogs ele tá escrito de maneiras diferentes tá certo e tem regras que elas podem ser mais simples pra você escolher entidade representativa por exemplo eu sempre vou escrever por estênis essa é uma regra simples certo então o H Dogs eu vou substituir por Hill Dogs é uma regra simples tá mas tem regras que são mais complicadas por exemplo eu escolho Bob Space ou Robert Space certo aí eu posso né resolver isso tendo por exemplo um dicionário de apelidos e aí eu posso concluir que Bob é o apelido e que Robert é o nome completo e aí escolher o nome completo por exemplo mas pra cada caso eu posso ter que ter um critério pra resolver isso certo tá é bom então aí a gente tem um o que a gente chama de linkage problem que é como eu faço a ligação entre registros entre sistemas ou bancos de dados diferentes tá certo e aqui é então então como é que eu como é que eu ligo esses caras pra eu saber que eles são o mesmo e o problema também pode ser visto da seguinte maneira eu posso ter uma tabela de referência e ligar todo mundo nessa minha tabela de referência se eu a tiver certo como eu falei um dicionário alguma coisa tá certo então eu vou dar uma pausa nessa tabela de referência e vou recuperar aqui a parte que eu falei sobre linked open data tá então eu vou eu vou recuperar aqui os slides é que eu falei de linked open data é pra discutir com vocês mais a fundo essa questão tá então eu falei sobre isso naquela aula inicial é do curso né e eu vou pegar aqui um slide porque essa parte ela é muito importante e ela tem sido hoje em dia extremamente usada pra essa parte de enche de resolução certo vou abrir aqui bom eu tô eu tô pedindo muito da minha máquina aqui se não tem que ter uma paciência tá é bom eu não sei se vocês se lembram né que eu falei pra vocês sobre linked data tá então quando eu falei pra vocês sobre linked data eu mencionei um esforço que tá sendo feito que é o que a gente chama de DBpedia tá então basicamente eu vou fazer o trajeto rapidamente novo só pra vocês entenderem vocês imaginam que eles pegaram a wikipedia né e eles disseram assim olha cada nó desse da wikipedia ele é como se fosse um conceito certo e as ligações entre esses nós elas vão ser impedidas com arestas entre conceitos né então eu não sei se vocês lembram mas a partir daí eu consigo saber que é Paris faz parte da região de Eau de France hoje o país é França né então eu consigo ir cada nó desse passa a ser o que a gente vai chamar aqui de uma entidade né e eu estabeleço relações entre essas entidades eu também não sei se vocês se lembram mas a DBpedia ela fez o seguinte como cada página da wikipedia tem uma url única certo essa url ela passa a ser o identificador universal daquele conceito então toda vez que eu quiser usar fans eu vou usar aquela url que você está vendo ali em cima né na verdade a DBpedia só trocou o sufixo de wikipedia para a DBpedia mas o resto ficou igual então você vai ter uma url para cada conceito aí tá certo e aí eu falei para vocês que isso fez com que cada nó se tornasse um conceito único e eu pudesse interligar esses conceitos eu queria mostrar um pouco melhor o que eu estou falando aqui certo então eu vou pegar aqui um exemplo muito bacana que é um 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 exemplo de Entity Resolution certo é que usa a DBpedia esse cara se chama DBpedia Spotlight certo então o DBpedia Spotlight ele é um sistema de resolução de entidades certo que usa a DBpedia como base então vocês estão vendo aqui a DBpedia e aí o que que eu vou fazer é deixa eu entrar aqui no ele tinha um negócio de eles mudaram no site deles ele tem um negócio que ele você testa na hora né deixa eu ver se eu consigo achar aqui deixa eu ver aqui Spotlight Ambiguation Spotlight deixa eu ver se eu acho aqui esse negócio de fazer as coisas na hora assim né às vezes é um desafio tem esse demo aqui vamos ver se ele deixa no demo ok é esse cara que eu estava procurando então olha só aqui tem um texto de exemplo você pode escrever o seu certo o texto que você quiser tá aqui tem o grau de confiança que você quer que ele use tá e aí você pode configurar pra ele também considerar os N melhores candidatos aqui você vai falar a língua que você quer né aqui você pode selecionar vocês estão vendo aqui a DBpedia então a DBpedia é essa grande base que eu falei pra vocês existe também a Freebase que ela segue um pouco a mesma ideia só que ela tem ela é curada ela tem um esquema um pouco diferente o esquema .org é um outro caso e você pode escolher as suas próprias bases também aqui então eu posso usar inclusive uma base na área de saúde muda de certo aí o que ele vai fazer agora eu vou clicar aqui no Annotate né e ele vai fazer um processo de Entity Resolution o que ele fez ele por exemplo reconheceu Berlim tá e se você clicar com o botão direito aqui pedir pra abrir uma nova aba ele vai trazer um nó né que é Berlim certo ah André mas você não falou que era da Wikipedia é na verdade é da Wikipedia só que eles trocaram o prefixo só né então se eu mudar aqui o prefixo pra Wikipedia ele vai me trazer é deveria pelo menos né bom deixa eu ver aqui deixa eu pegar outra coisa porque é vamos pegar Third Age que é uma outra entidade que ele reconheceu tá então Alemanha nazista Third Age tá certo Nazi Germany né então ele achou um nó um conceito né então tem uma ORI eu acho que aqui bastaria colocar o Wikipedia deixa eu ver não então eu tô fazendo alguma coisa é só trocar aquele page por wiki é por wiki é que eu acho que antigamente na Wikipedia era page também mas agora eu acho que eles mexeram tudo bem então vamos botar o wiki aqui é isso tá quase diálogo tá então mas por que que eles trocaram porque na verdade na verdade eles fizeram uma espécie de espelho cada página da Wikipedia tem um nó na Wikipedia tá e na Wikipedia isso é representado como se fosse um grafo o que vocês estão vendo aqui é uma versão visual de um grafo tá certo onde cada link desse aqui é uma aresta enfim e isso consegue ser lido por máquinas é porque como eu abri isso no navegador ele me renderizou para o navegador mas se eu fosse uma eu conseguiria fazer a solicitação e me entregar um pedaço de grafo e eu ia poder ir navegando pelo grafo se alguém quiser mais detalhes sobre isso eu tenho aulas completas sobre esse assunto tá mas o que que é importante aqui a dbpd spotlight ela pegou cada termo não é que ela conseguiu reconhecer e ela anotou ou seja ela fez uma associação desse termo com o termo da dbpd tá certo então ela fez um processo de entity resolution tá como o linked open data ele virou um negócio gigantesco tá certo então aqui a gente tem né vocês estão vendo que ele começou com a dbpd ali mais ou menos central e geonames e outros caras ali né e outras bases foram se agregando a ela e se interligando então quando eu digo interligando significa exatamente por exemplo se no geonames ele estiver falando de paris paris do geonames vai estar ligado com a uri ou a url de paris na dbpd tá então a dbpd vai ter uma url universal que o outro vai conseguir se ligar e aí é como se fosse uma ligação de grafo tá certo é e assim por diante você consegue pegar a coisa né e aí ela foi crescendo né cada bola dessa que vocês estão vendo é uma base inteira e muitas delas são gigantes tá certo 2009 2010 2011 bom aqui vocês estão vendo a dbpd lá no meio em 2011 ainda né 2014 essa aqui é 2009 tá certo então vocês estão vendo que o negócio é monstruoso agora o que que isso está gerando isso está gerando por exemplo se você pegar hoje o Watson eu não sei se eu ouviu falar do Watson do IBM né ele tem uma estratégia de machine learning pra fazer a dbpd e ele liga termos do texto que você deu pra ele a termos da dbpd certo inclusive essa escolha que eu falei que você tem que fazer do termo representativo né ela passa a ser como ele mostra aqui uma escolha de um vamos chamar assim um dicionário então é um pouco a questão é justamente essa né eu na hora que eu falo como é que quem é que é o termo representativo eu posso seguir essa estratégia de ter uma tabela de referência que nesse caso você pode imaginar por exemplo que é a dbpd e eu posso ligar na área de saúde a gente tem o MLS por exemplo que é uma ontologia de referência que padroniza termos e ele tem um identificador único pra cada conceito pra cada doença na verdade o MLS ele é uma espécie de unificador de vários de vários vocabulários várias ontologias etc então você consegue usar ele como essa tabela de referência para associar a ele entidades você também pode usar essa história de entity resolution pra rastrear por exemplo pra alinhar o que a gente chama de grafos certo então por exemplo ele está mostrando um exemplo aí que no mundo real teve um autor que escreveu um livro de inteligência artificial e teve um segundo autor que citando o primeiro ou derivado do trabalho do primeiro escreveu um trabalho de machine learning e teve um outro autor independente lá que escreveu um trabalho de banco de dados tá certo e aí ele quer tentar reconstruir essa árvore no mundo digital onde as ligações nem sempre são coerentes com o mundo real então por exemplo o que ele quer mostrar ali é que eu vou ter uma dificuldade na direita de associar aquelas menções aos caras da esquerda tá então o que eu posso usar aqui e agora a gente vai falar de rede é a estrutura da rede tá o que eu quero fazer é essa deduplicação que vocês estão vendo aí então eu estou querendo chegar remontar esse grafo baseado nisso como é que eu vou fazer essa deduplicação tá certo é eu vou ter um grafo aí né em que eu vou querer ligar né as linhas pontilhadas estão ligando é é pessoas e quem cita quem etc então na verdade o que eu posso aproveitar são os relacionamentos os relacionamentos podem me ajudar a fazer a deduplicação por quê? porque vamos supor que eu não não tenho uma estratégia muito eficiente pra saber que aqueles dois carinhas lá o que tá de óculos escuros e o que tá com tampão no olho ali são a mesma pessoa vamos supor que eu não consigo saber só que nos dois lugares tá dizendo que esse mesmo cara escreveu um mesmo livro um livro e eu consigo resolver que esses dois livros que estão na direita são o mesmo livro certo então se eu consigo resolver que os dois livros são o mesmo livro tá eu consigo deduzir que o autor é o mesmo se tiver só um autor certo então esse tipo de deduplicação ele se torna é importante ou seja eu consigo analisar a estrutura da rede os relacionamentos pra fazer a deduplicação certo e aí eu consigo tá bom eu já falei bastante sobre deduplicação novamente eu não vou aprofundar isso até o até a última instância porque também é um assunto muito vasto tá certo eu quero mencionar só algumas coisas aqui o Celso deu aula pra vocês de outliers ele tem algumas coisas que eu peguei emprestado dele pra falar um pouquinho sobre mais baixo nível estratégias que se usam quando você quer descobrir que duas coisas são a mesma coisa tá então muitas vezes o que você quer fazer são funções de similaridade ou então você quer fazer o que a gente chama de matching de dicionário ou matching de dicionário eficiente então eu vou falar um pouquinho sobre isso tá quando você quer fazer uma associação às vezes ou você está querendo associar um termo a um dicionário às vezes você está querendo associar um texto a um dicionário e existe uma diferença entre essas duas coisas tá certo eu vou pular esse aqui primeiro eu vou que eu vou pro próximo tá ele fala aqui de um conjunto de coisas que eu não falei antes lá e isso aqui é uma espécie de parêntese né que quando você lida com textos né se o seu problema específico é textos né é muitas vezes e você quer comparar textos você quer analisar textos tem tarefas que a gente chama de é limpeza e processamento né então por exemplo às vezes no texto você pode remover urls porque urls não significam alguma coisa em termos de palavra né quando você quer fazer busca ou comparação de texto você pode remover o que a gente chama de stop words o que que são as stop words são palavras como artigos né a ou é que vão é que na verdade não tem uma não são distintivas naquele texto então não vão me ajudar a caracterizar um texto né você pode padronizar palavras né você pode fazer correção gramática você pode lidar com gírias né e com contrações tá certo então deixa eu mostrar um pouquinho porque isso que eu quero mostrar pra vocês isso serve tanto pra entity resolution como serve também pra você remover inconsistências certo é quando eu vou oi alguém quer falar eu ouvi o microfone aí alguém quer mencionar alguma coisa não tá bom é o tipo de associação o tipo de correção que eu vou querer fazer depende do tipo de problema tá certo por exemplo às vezes eu tenho uma palavra que foi escrita errada porque o cara trocou a ordem de uma letra ou colocou uma letra errada então aquele primeiro Microsoft ali que vocês estão vendo é esse o caso né um outro caso é um caso é o segundo caso que é o Microsoft Windows e o Windows Microsoft tá certo é é um caso um pouco diferente o terceiro caso é que eu quero decidir se Microsoft Corporation é mais parecido com Micro Corporation ou com Microsoft Corp certo o quarto caso é que eu quero entender que esse site e esse site eles podem estar se referindo a mesma coisa porque o som é o mesmo mas a pessoa escreveu errado por exemplo certo e no último eu quero entender que MS se refere a Microsoft né então cada um desses problemas tem um tipo de solução por exemplo é para decidir se Microsoft é parecido com Microsoft eu tenho um algoritmo chamado distância de edição certo o que que é a distância de edição a distância de edição é uma técnica que eu uso para saber quanto são parecidas duas palavras são certo e é essa medida é feita baseada no número de trocas inclusões e exclusões que eu teria que fazer para chegar na outra palavra por exemplo Microsoft para eu chegar de Microsoft da esquerda que está escrito errado para Microsoft da direita que está escrito certo eu só tenho que fazer uma troca né então a distância de edição entre essas duas é pequena tá certo por exemplo deixa eu mostrar aqui um exemplo eu quero comparar esse Microsoft né assim com por exemplo então eu tenho Microsoft então para chegar em Microsoft eu só fiz uma troca então isso é a distância de edição 1 certo agora de Microsoft para Microsiga qual é a distância de edição alguém consegue imaginar aí a distância de edição 3 3 né professor 3 3 se você considerar se você considerar substituição de uma letra pela outra como 1 tá certo mas se você considerar que exclusão é uma e inclusão é outra você pode considerar como 6 certo então depende de como você mede isso eu tive que excluir OFT e incluir IGA o de cima a troca ela às vezes dependendo da métrica que você usar a troca é considerada como um movimento porque é um erro muito comum você trocar uma letra pela outra na ordem aí você considerar como sendo só um movimento que eu troquei a ordem das letras certo então a distância de edição ela vai me permitir saber por exemplo que se a pessoa escreveu isso tá ela vai ser mais parecida com isso do que com isso por exemplo certo então ele vai trocar por isso é isso que serve para isso que serve a distância de edição tá é a distância de edição ela não é muito útil para um caso como esse segundo aqui olha em que eu troco a ordem das palavras por exemplo certo ela não é ela vai ela vai me dar problemas aí porque aí a distância de edição ela vai ficar grande porque quando eu falo distância de edição eu sempre considero é caractere a caractere não é então para resolver esse problema a gente tem o que a gente chama de ngram certo o que que é o ngram a ideia do ngram é que você vai agrupar os elementos de análise em grupos que são esses grams certo então eu tenho 2grams ou bigram pregram 4gram e a ideia é que os grupos eu tinha até uns eu ia separar bonitinho os exemplos eu posso pegar aqui talvez eu estava procurando tinha uma pessoa que botou um exemplo muito bom de grams aqui deixa eu ver se eu acho ela acho que eu não vou encontrar agora tinha um exemplo muito bom de grams não não é esse aqui não é aqui tem uns exemplos de grams mas aqui é da wikipedia mas esse exemplo não está muito bom eu perdi aqui o exemplo dos meus grams então vai ter que ser sem exemplo mas a ideia de grams é o seguinte em alguns casos eu posso considerar palavras como grams e aí o meu o meu elemento de análise vai ser as palavras e a ordem das palavras a depender do problema o gram pode ser pares de letras três letras quatro letras porque as vezes o que eu estou analisando não é texto as vezes o que eu estou analisando por exemplo é o DNA e eu posso usar essa característica para analisar aí a forma de considerar a distância entre uma coisa e outra vai ser diferente porque eu vou passar a trabalhar com os blocos ao invés de trabalhar com lembranças individuais no caso do Microsoft Corporation tá como decidir se ele é mais parecido com o Micro Corporation ou com o Microsoft Corp tá o que vocês acham porque isso para mim nem o ngram nem o a distância de edição vai resolver como é que vocês acham que eu eu escrevei Block Waiting mas o que que isso quer dizer vocês conseguem imaginar alguém não ninguém bom uma das formas que eu posso fazer é dar pesos diferentes para palavras de acordo com o tipo da palavra tá certo por exemplo é quando você tem Corporation é uma palavra muito frequente muito usual tá certo é e ela pode valer menos do que o que vem antes de Corporation que geralmente é especificação da corporação certo então é muito mais importante a diferença entre o nome da corporação do que a diferença entre a designação corporação eu posso dar peso de diferença e com isso eu consigo saber que Microsoft Corporation é mais parecida com Microsoft Core do que com Micro Corporation para essa parte do site existe uma técnica chamada soundex o que que a gente faz a gente transforma o que eu quero comparar em fonemas e comparo os fonemas e aí eu consigo saber por exemplo que uma pessoa errou porque a palavra que ele errou se parece do ponto de vista sonoro com a outra mas é diferente aí você encontra gente que trocou x por s ou coisas desse tipo é né s por c cedilha x por c h tá ou palavras mesmo que vão ter o som igual e por último existe algo que a gente chama de expansão de dicionário que é como eu conseguir associar o MS ao Microsoft tá certo bom deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia mostrar nessa parte peraí peraí eu fechei o negócio não era pra te fechar não tá melhor que tá aqui eu tô aqui mas no lugar errado peraí agora eu me perdi eu fechei um slide que não me vi bom tá então gente a minha ideia era talvez fazer com vocês um exercício em cima dessas coisas tá certo é eu vou só mostrar um pouquinho uma uma resolução de um exercício que eu falei pra vocês e rapidamente assim muito por alto né e depois fazer algumas considerações em cima disso aí tá é eu passei um exercício é onde eu falei pra vocês que vocês iam pegar o Orange né e a ideia era é vocês pegarem várias doenças né e fazerem análise comparativa na verdade a minha intenção ao fazer esse exercício era o seguinte é a distribuição do estrograma entre essas doenças né a minha intenção ao fazer isso primeiro era mostrar pra vocês a ideia de que você pode usar esse conceito de workflow e isso é muito usado pra você é trabalhar os dados antes de você é conseguir plotar o resultado então você pode imaginar que tudo isso que eu falei pra vocês até aqui que vão desde deduplicação é eliminação de dados cada um desses cada um desses caras pode ser uma caixinha aqui no no seu workflow tá certo algumas coisas vocês vão encontrar até prontas certo você vai ter lá um negocinho que você vai arrastar aqui e ele vai fazer pra você automaticamente algumas coisas que você gostaria que ele fizesse por exemplo se você pegar aqui no se você pegar aqui no no orange você vê que ele tem um detector de outliers por exemplo tá certo então ele ele pode realmente fazer coisas é pra você tá certo você tá vendo que ele tem um carinha que faz um input de missing values tá vendo que coisa sensacional né e aí você pode jogar esse careta aqui e aí ó olha que lindo tá vendo ele tem aqui os métodos tá é do que você pode querer usar para inputar missing values por exemplo certo é por exemplo você tem remove instants with unknown values tá vendo você tá vendo que o orange ele pode fazer isso pra você já automaticamente certo mas o problema não é fazer a coisa o problema é você saber qual é o impacto na sua análise na hora que você tá fazendo né na hora que você decidiu fazer alguém colocou alguma coisa aí deixa eu ver também saindo pra mim tem até modelos de aprendizagem de máquina isso tem modelos o orange tem né modelos que você pode usar aprendizagem de máquina ele inclusive tem algumas coisas que ele faz aqui é pra é aqui ó model based input tem vários outros métodos que ele vai usar pra fazer isso tá certo então vocês estão vendo que por exemplo vamos pensar aquele pipeline que eu fiz né esse pipeline ele foi pra mostrar pra vocês primeiro o seguinte eu mostrei pra vocês o feature constructor né e eu não sei se todo mundo conseguiu fazer o que eu tinha sugerido né mas a ideia era é você é transformar dados né então é eu tinha mostrado um exemplo onde eu pegava o resultado de um campo lá se fosse o sars-cov-exam se o resultado fosse positivo você ia transformar em 1 né e se não fosse zero e aí eu mostrei como isso ia lá pra o pra o histograma né lá pra a distribuição aqui agora eu fiz uma condição mais complexa se o resultado do sars-cov-exam ele vira 1 senão se o resultado do rinovírus então o rinovírus foi detectado ele vira 2 senão ele vira 0 esse método ele tem uma falha se o cara tiver duas doenças simultâneas ele não vai resolver o caso esse método que eu tô usando aqui eu posso resolver de outro jeito aí pra cada valor alguém quer falar? é uma pergunta porque no gráfico é porque eu acho que quando tem essa parte aí de valores velhos eu acho que tá invertido porque o o o o nofim seria aparecer mais é e aí ele faz a ordem reversa eito não, não, é porque o nofim é um 0 aqui ele tinha que ser o primeiro da série você tem razão eu vou ver graças pela dúvida era isso eu eu acabei de ver o erro aqui agora você mencionou eu acabei de ver o nofim tinha que ser o primeiro aqui porque ele vai virar 0 aqui se não for nada né isso se ele forçar vai virar 1 e se ele for em no vírus 2, né? Então, esse aqui é um método de transformação, eu transformei os dados. Então, eu ensinei isso para vocês, para vocês entenderem que a função desse workflow, você vai modificando o dado e passando para a próxima etapa, você modifica o dado e passa para a próxima etapa, né? Então, eu, aqui, eu transformei três campos, né? Dois campos, na verdade, em um campo só de classificação. E aí, aqui, eu selecionei todas as... Todo mundo que não é reno vírus, foi isso? Aí, eu filtrei quem não é reno vírus. Ué, por que eu fiz isso? Agora, uma pergunta... Acho que também o pessoal não tentou muito, porque o prazo está para a outra semana, né? Ou se eu queria botar o prazo para onde? Não, não. É porque, na verdade, eu botei o prazo para a outra semana porque eu tinha consciência que eu dei um prazo muito apertado. Então, eu pedi para algumas pessoas fazerem para hoje, porque aí, isso que eu estou explicando agora, ia ficar mais rico, você ia entender melhor, né? Mas o prazo está para a outra semana. Sim. Pode falar. Não, era só isso mesmo, só para... Ah, tá. Tá. O que eu fiz foi que eu tirei o reno vírus daqui para mostrar quem tem e quem não tem. Mas se eu... Ah, agora entendi porque eu fiz essa filtragem. Porque na aula, eu acho que eu só queria mostrar esses dois. Agora, se eu tirar esse filtro, né? Se eu tirar esse filtro e colocar daqui direto para cá, né? Ele vai mostrar, né? Quem não tem nada, quem tem SARS-CoV, quem tem rino vírus. E aí, eu consigo fazer as comparações. Tá certo? Então, aqui foi uma demonstração de que você vai colocando nesse pipeline uma coisa vai gerar saída para a outra, que vai gerar saída para a outra. Então, por exemplo, eu poderia... Ele está me chamando a atenção aqui, ó. Que ele está recebendo valores que são nulos, né? Eu poderia, se quisesse, pegar esse cara aqui, input aqui, e eliminar os valores nulos antes de dar entrada no feature constructor, por exemplo. Tá certo? E aí, a ideia é essa. Você vai montando o workflow, ligando uma coisa na outra coisa, na outra coisa, na outra coisa. A mesma coisa você pode fazer na forma de scripts. Tá certo? E eu vou depois botar para vocês lá no ambiente, tá? Mas lá no Kaggle... Deixa eu ver se a aba já está aqui aberta, porque fica mais fácil para mim. Lá no Kaggle, eu expandi aquele notebook que vocês começaram a fazer em um dos vídeos que eu mostrei. Eu expandi aquele notebook e agora o notebook faz a mesma coisa. Eu podia ter colocado como desafio. Vocês podem até tentar fazer isso como desafio antes de olhar o meu. Mas ele faz a mesma coisa que esse pipeline no Orange, certo? Então, deixa eu carregar aqui ele. Ele não está querendo carregar assim, não, acho. Acho que o Kaggle... Deixa eu chamar aqui o Kaggle. Então, eu expandi aquele notebook para fazer a mesma coisa que a gente fez... Ah, está ali embaixo. É esse aqui, na verdade. Só que agora é tarde demais. Talvez aqui. Então, eu acho que todo mundo assistiu a minha aula onde eu falo, né? A Paula explicou como eu estou explicando os notebooks e o Pandas, né? E também o Matchplot Libre, que ela mostrou, né? Eu estou usando aqui uma biblioteca a mais chamada Seaborn, tá certo? Que ela é construída, eu não sei se em cima ou em conjunto com o Matchplot Libre, tá? Para plotar os gráficos mais fofinhos, vamos chamar assim, tá certo? E aí, eu tentei fazer a mesma coisa aqui. Então, aqui, na verdade, eu fiz um exemplo que é baseado no exemplo que a Paula já tinha feito. Então, a Paula já tinha feito lá numa aula dela, um exemplo de... Eu não lembro se ela fez a distribuição, mas ela fez a correlação. Mas eu acho que ela fez a distribuição também. Só que no dela, ela tinha lá os dados que ela importava ali na hora no Pandas. Aqui, eu usei o Pandas para ler o Excel. A gente já tinha visto isso. E aí, eu mandei ele plotar, né? Isso aqui, usando esse SNS aqui, é o Seaborn, né? E ele... Para ele plotar os dados da hemoglobina. Então, vocês estão vendo que eu consigo plotar DF.hemoglobina. Isso a Paula mostrou. Ele vai selecionar só a coluna de hemoglobina e vai jogar aqui para o gráfico de distribuição e vai mostrar. Certo? A forma como eu vou lidar com as coisas que eu falei para vocês é um pouco usando scripts. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha. Eu quero que você faça a hemoglobina e os leucócitos. Tá? E você plot com legenda. Aí ele vai mostrar as duas distribuições aqui. Tá certo? É... Bom... Ou aqui é um exemplo para vocês verem como é que eu faria se eu quisesse fazer um grid. Eu posso criar um grid de possibilidades. E aqui eu comecei a fazer assim. Olha. Como são os leucócitos de quem tem SARS-CoV e como são os leucócitos de quem não tem SARS-CoV. Então, depois... Hoje não vai dar tempo, mas depois eu posso entrar em detalhes, se vocês quiserem, de como eu fiz isso aqui. Eu vou fazer uma seleção. Eu vou pegar uma coluna e vou mandar para o gráfico. Aqui eu fiz aquilo que eles colocaram para vocês como desafio. Como eu sou preguiçoso, eu só fiz para três doenças. O coronavírus, o rinovírus e o H1N1. Então, aqui ele está mostrando a distribuição de leucócitos desses três. Tá certo? Bom. Qual a diferença entre fazer nesse e fazer no Orange? Tá certo? Alguém quer me enxonar? É só eu queria concluir com isso. Não é? Qual é a diferença entre fazer nesses dois? Tá? Quem é que pode me dizer? É no Orange. Eu acho que quando você aperta o botão, na verdade ele já está fazendo um pré-script. Tipo, blocos de script. Pronto. É, o que eles estão fazendo é a mesma coisa, basicamente. Tá certo? Só que, o que você tem que ver é o seguinte. O Orange, obviamente, ele é mais user-friendly e ele é mais rápido de prototipar. Tá certo? Por outro lado, você vai estar restrito às coisas que ele te dá. Tá certo? Ou a quem consegue fazer plugins por Orange. Certo? É... O Orange também aceita scripts em Python, se você quiser. Né? Aqui, você tem toda a flexibilidade de conectar coisas em Python. O que realmente te dá um espectro mais amplo. Por exemplo, você pode mudar a biblioteca que você usa para protar as coisas, né? Como eu mudei de Masterplot Livre para Ciborne, tá? Tem bibliotecas que são muito legais. Eu até depois posso mostrar umas, que as coisas que você tem aqui são interativas, que você pode clicar nelas, elas geram interação, umas coisas assim. Então, você pode trocar as coisas, né? Combinar bibliotecas de machine learning com PyTorch e outras coisas aí no meio. Então, você vai ter um espectro, um universo bem grande, né? Não necessariamente você vai estar preso para as caras que fazem plugins para o Orange, por exemplo, né? Então, na minha visão, me parece que para você prototipar, fazer o estudo e tal, o Orange é excelente, né? Mas na hora que você quer fazer um produto final acabado, talvez você vai ter mais gente mais forte ou melhor. Talvez. Isso pode ser um julgamento, talvez, precipitado, né? Porque pode ser que muita gente boa esteja fazendo coisa lá para o Orange, tá vendo? Mas é esse o balanço que vocês têm que fazer. Uma segunda diferença importante é a narrativa, tá? O que eu quero dizer com a narrativa? Esse formato aqui de notebook, ele é excelente para você ir narrando o que você está fazendo, tá certo? Então, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo da parte de tratamento de dados, né? O Celso, ele fez aqui um notebook que eu vou compartilhar com vocês, onde ele faz algumas tarefas e limpeza de dados, por exemplo, né? Que é o que a gente tratou hoje, certo? E uma coisa importante quando você faz limpeza de dados é que a pessoa que está lendo, ela saiba exatamente como foi que você transformou os seus dados. Por quê? Porque isso é importante para a auditoria, certo? Para o cara olhar e dizer assim, não, isso aqui... E no Orange também dá para fazer isso, porque o Wordflow também você consegue visualizar. Só que aqui o interessante é que você consegue ir escrevendo uma narrativa e logo embaixo o cara vê o código e consegue ir checando o que você está narrando, certo? Então, essa ideia da narrativa é excelente nos notebooks. Ela é imbatível para você construir um documento. Depois você consegue triar esse documento e entregar, se você quiser. Está aqui a documentação que eu fiz. Então, tem experimentos científicos clássicos e importantes que são feitos desse jeito. O cara vai narrando, ele escreve quase um artigo científico assim, está certo? Você tem que falar assim, ó, você consegue trocar rua por erra, avenida por avenida, e você lê o que ele está fazendo, substituir disso, e já vê aqui embaixo o negócio acontecendo, certo? E você pode dar o play e ver o resultado. Então, nesse sentido, os notebooks, nesse aspecto, ganha. Então, quer dizer, tem prós e contras, e a ideia é que vocês saibam lidar com isso. E eu quis retomar, resgatar essas coisas dos notebooks, para poder... Espera aí, só um minutinho, deixa eu acender a luz aqui, que a minha sala está escura. Eu quis encerrar com essa coisa dos notebooks para ligar ao que a gente fez antes, porque, na verdade, é interessante você entender esses processos que você tem que fazer e associar eles com a ideia de que tudo isso que você vai fazendo de limpeza, de transformação, de não sei o quê, ele tem que entrar na sua mente como se fosse um workflow que você vai produzindo até você chegar na análise final. Está certo? Beleza, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Algum comentário final? Batemos seis horas agora, hein? Uma dúvida, professor. No caso, o Orange, eu só faço a análise dos dados offline, né? Não tem como, por exemplo, eu fazer a leitura numa base de dados em tempo real e enviar esses dados para o Orange. Pelo que eu vi, sempre baixavam um dataset e daí incluísse o dataset no Orange e daí eu fazia as análises. Ou tem como fazer a análise? Olha, eu nunca tentei, então eu não sei te responder essa questão não, tá? Eu não sei. Eu não sei se alguém já tentou fazer isso para saber, né? Ele tem aqui essa história do SQL, tá? O SQL pode ser visto como uma forma de você pegar dados remotos porque você poderia se conectar no bot de dados, tá? Mas eu não sei se ele consegue, por exemplo, que esse arquivo que você... Ah, tem URL. Aqui, ó, URL. Ah, desculpa, eu não estou mais capturando minha tela. Mas eu abri aqui o Orange e ele tem a boa opção de URL. Eu acho que você botar o URL e vai lá na lei remota. Entendeu? Na hora que você botar o file lá, se você quiser eu mostro aqui, ó. Na hora que você põe o file, tá? Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Você escreve lá o URL. Aí eu acho que ele pega a remota. Então eu acho que nesse aspecto ele... Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Aqui, ó. Embaixo tem URL, tá vendo? Então se você escrever o URL aqui, eu acho que ele pega o remoto. Eu nunca testei, mas deve funcionar. Entendi. Ô, professor, acho que por debaixo dos panos aí, o Orange está usando pandas normal, né? Por isso que ele tem essas opções aí. É bem provável, tá? Você agora fez uma... Porque ele é escrito em Python, né? É, eu sei que... É uma coisa que eu nunca tinha me perguntado, mas você tem razão. Provavelmente ele está usando pandas. Pelo menos, assim, eu tenho certeza, porque eu já vi o código interno do Orange, que a parte de Machine Learning, ele faz chamadas APIs do Scikit Learning. Ah, tá. Bacana, bacana. É, então nesse sentido, talvez aquela questão de que, ah, o Orange talvez não use o melhor que tem, talvez não seja tão verdadeiro. Pode ser que você consiga com o Orange também fazer isso. E aí, no final, pode ser também uma questão de como você prefere, né? Por exemplo, quando o cara... Por exemplo, o perfil de cara de computação, às vezes, é que ele prefere script porque ele é mais produtivo com o script. Você vai copiando, colando e alterando, né? Então, às vezes, vai ter gente que não vai querer o Orange por causa do... Porque, às vezes, pode parecer estranho, mas com o script você acaba indo mais rápido, às vezes, né? Principalmente se a tarefa for não trivial. Porque, às vezes, tarefas triviais, certamente, arrastar um negócio no Orange, fazer e configurar é muito rápido, né? As tarefas não triviais podem ser mais complicadas, né? Mas tem coisas, às vezes, que o Orange realmente... Por exemplo, às vezes você quer discutir uma coisa com o usuário final, né? Aí, no Orange, isso é legal, porque o usuário final vai conseguir entender o que você está fazendo ali, graficamente, visualmente, e tal, né? E essa sua observação aí sobre o fato, né? O que o Rodolfo fez aí sobre o fato de que por baixo do Orange tem o Pandas, o Scikit-Learning, pode ser que isso confira ele a possibilidade de estar sempre acompanhando, né? O que está acontecendo. Legal. Alguém quer fazer mais alguma contribuição, observação ou pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta, mas é para fazer para a Paula depois, depois que acabar a aula. Ah, tá. É coisa de trabalho e tal? Isso. Então, deixa eu terminar a gravação. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, assunto? Não? Então, eu vou encerrar a gravação e aí façam as perguntas sobre... Não, eu vou encerrar a gravação. 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 Não, eu vou encerrar a gravação.